E olha, um homem morreu atropelado ontem à noite na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Lucélia. Segundo a polícia rodoviária, o pedestre foi atingido por essa moto. A polícia disse ainda que ele estava na pista e andando no mesmo sentido da moto. A vítima, que tinha cabelos grisalhos e usava bermuda jeans e camiseta, ainda não foi identificada. Já o motociclista de 49 anos teve ferimentos graves e foi levado para o pronto-socorro de Lucélia. A perícia vai apontar as causas desse acidente.